Um embrião com informação correta é o primeiro pilar para você conseguir uma FIVI positiva. O segundo, um embrião com energia suficiente. Energia suficiente do embrião e o que você pode fazer, talvez para melhorar isso e aumentar suas chances de gravidez. E o terceiro ponto importantíssimo, tão importante como todos os outros, é o ambiente correto para o embrião se fixar, ou seja, se implantar e conseguir evoluir. Esses são os três pontos mais importantes. O primeiro pilar, ou seja, conseguir o embrião com informação correta, o primeiro que temos que fazer é planejar junto ao seu médico uma estratégia adequada para obter maiores chances de termos um embrião com informação correta. Quando falamos em informação, eu estou me referindo aos cromossomos, aqueles pacotinhos de DNA que você tem em suas células e que são 46 pacotinhos, 46 cromossomos. Quando eles estão em quantidade correta, chamamos o embrião de embrião euploide e tem alta chance de nos dar um bebê saudável. Então, voltando à estratégia, elas podem ser definidas por duas características. A primeira, a idade e a expectativa de quantidade de óvulos. Ou seja, essa expectativa nós vamos ter pela reserva ovariana, aqueles que a gente avalia pelo hormônio antiboleriano e pela contagem de folículos antrais. Não existe um só, a gente usa em geral mais do que um, porque se nós temos um alterado, mas temos uma divergência entre quantidade de folículos e hormônio antiboleriano, nós vamos decidir um só. Então, voltando à idade e à expectativa de quantidade de óvulos, que nós vamos obter para cada captação. Ou seja, o que eu espero conseguir para você. Não é para todo mundo igual, não é em todas as pacientes igual, não é em todo ciclo menstrual igual. Sabemos que os óvulos, quando eles se formam, eles podem naturalmente vir com alterações. Estamos falando agora da qualidade que tem a ver com a idade. Então, esses óvulos que naturalmente podem vir com alterações, e muitos deles, ao serem fertilizados, podem não formar um embrião. Ou, às vezes, formar embrião, mas evoluir até estágios mais desenvolvidos, como aquele quinto, o cistogia, que chamamos de blastocistos. Eles podem não chegar até esse estágio. Outros, eles podem evoluir durante esse desenvolvimento, ter alguma alteração no número de cromossomos. Ou seja, o embrião, ele evoluiu de maneira correta, mas ele tem alguma alteração. Então, quando nós temos um cromossomo a mais, ou um cromossomo a menos, o que ele vai fazer com que esse embrião não tenha informação correta, ele evolua, mas para depois, quando a gente vai implantar, ele possa parar de evoluir. Ou ele se implantar e nos dar um abortamento, ou se implantar, se está tudo certo, nos dar um bebê saudável. Em geral, os embriões que têm número alterado de cromossomos, ele não se fixa, ele não se implanta, ou, às vezes, ele se implanta e finaliza em abortamento. Então, nosso principal objetivo é conseguir uma quantidade boa de óvulos, para que a gente tenha aquele óvulo que fertilizado produz um embrião, o embrião tem informação correta, essa informação correta nos permite ter um embrião evoluindo bem, um embrião que se implanta, um embrião que se implanta e evolui de maneira correta, e nos dá um bebê saudável. É aí onde nosso principal objetivo final, diríamos, porque para que ele se implante, também precisa de outros pontos, que são os outros pilares. Mas o mais importante, neste primeiro, é conseguir aquele óvulo com informação correta, conseguir esse óvulo fertilizado, e que ele continue com essa informação correta, para que a gente possa ter esse embrião evoluindo até o final, e nos dar um bebê saudável. O que pode mudar isto? Quanto maior a idade, que é o segundo ponto que falei, para a gente planejar essa estratégia, ou seja, expectativa de quantidade, com a contagem de folículos antrais, de hormônio antimuleriano, e a idade. Quanto maior a idade, mais difícil produzir óvulos com quantidade de cromossomos normais. Quanto mais nova você é, há chances de ter óvulos certinhos, ou seja, os cromossomos em número normal, e que consigam nos dar embriões normais, é muito maior. Mas cuidado, não esperamos 100% de óvulos normais, nem 100% de embriões normais, nem nas mulheres mais novas. Claro que se você tem poucos óvulos, fertilizou e deu todos normais, porque fez avaliação, existe, mas são os casos mais raros, a grande quantidade, nós vamos esperar sempre ter algum embrião alterado, ainda em mulheres com 30 anos, por exemplo. Doutor, e como eu sei se meu embrião tem informação correta? Sabemos disso em duas situações. Uma, quando transferimos um embrião, e você engravida, e nasce um bebê normal. Obviamente a gente teve esse óvulo normal, o embrião evoluindo, ele continua evoluindo de maneira normal. E a segunda maneira de a gente saber isso, é quando se faz o diagnóstico pregestacional, ou seja, saber da informação antes, de que ele seja transferido ao útero. Isso é feito com a biópsia do embrião, pegamos algumas células desse embriãozinho, e mandamos para análise. E depois sabemos qual de todos os embriões analisados foi o normal, ou quais foram os normais. E serão esses os que nós vamos transferir dentro do teu útero. Então, quando eu falo de estratégia, falo de ter uma expectativa XYZ de quantidade de óvulos. E se ela for suficiente para a tua idade, faremos, por exemplo, uma única captação, e as chances serão boas. Imagina, mas o que acontece se, por exemplo, a expectativa é que você tenha 4 a 6 óvulos, e você tem 41 anos. Talvez planejar duas captações de óvulos, duas captações de óvulos, aumentando esses óvulos, que eram 4 a 6, se fazemos duas captações, vamos esperar que eles aumentem para 8, para 12 óvulos. Isso aumentará as tuas chances de conseguirmos um embrião euploide. Euploide é aquele embrião que tem o número de cromossomas normais, e que nos dá altas chances de nascer um bebê saudável. Euploide, então, embrião euploide, é aquele embrião que tem o número de cromossomos normais, ou seja, não tem cromossomos a mais, não tem cromossomos a menos, e que nos dá altas chances de nascer um bebê saudável. É o que vocês foram quando vocês foram formados de maneira natural. Então, você teve os cromossomos normais, e é isso que nós vamos esperar. Se você é mais nova, por exemplo, 35 anos, talvez uma única captação com 5, 6 óvulos, você já atinja o mesmo resultado da mulher de 41 anos, com o dobro de óvulos. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Esses detalhes, para quê? Para que vocês consigam planejar com seu médico a melhor estratégia. Doutor, eu tenho uma expectativa menor de óvulos, talvez eu precise planejar mais captações. Doutor, eu sou nova, talvez minhas captações precisam ser uma quantidade menor. Doutor, eu tenho só um único óvulo, porque minha reserva ovariana é baixíssima, talvez eu precise planejar, duas ou três captações, para atingir aquele embrião. Doutor, eu quero ter dois ou três filhos. Nesse caso, você irá planejar junto com ele, o número de captações necessárias, para atingir o número necessário de embriões euploides, que vão nos dar a chance de realizar teu sonho, e de ter esse um, dois ou três bebês.